Na sessão ordinária desta quinta-feira, 29 de junho, os vereadores apreciaram 23 matérias, sendo 12 projetos de decreto legislativo em votação única e um projeto de lei em primeira votação e 10 pareceres emitidos pela CCJR. No pequeno expediente teve tribuna livre. Recebemos o doutor e vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, José Carlos de Oliveira Guimarães Júnior, que falou sobre os 90 anos da OABMT. Já no grande expediente, os vereadores votaram as seguintes matérias. Foram votados em bloco e aprovados por 19 votos, requerimentos concedendo honrarias, como títulos de cidadão cuiabano, mulher cidadã Ana Maria do Couto, comenda de mérito social, major PM Luzinete Vilarinho e título honorífico da saúde. Por 20 votos favoráveis, os parlamentares aprovaram em primeira votação o projeto de lei de autoria do vereador doutor Luiz Fernando, que institui a campanha de prevenção e conscientização do combate ao câncer de cabeça e pescoço. Dois pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação também foram aprovados com 19 votos.